Olá, eu sou Sibeli Pemesk da Silva Machado, bióloga, mestre no ensino da Física e hoje eu vim compartilhar um pouco das mudanças que aconteceram na minha prática pedagógica após o meu ingresso no mestrado nacional profissional no ensino da Física. Para iniciar eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Então eu sou formada em Licenciatura Plena em Ciências e Biologia pelas Faculdades Integradas Espírita. Essa faculdade ela é localizada no município de Curitiba no estado do Paraná. Quando eu estava ainda na faculdade eu entrei para estagiar em escolas particulares do município e trabalhei com aulas de laboratório tanto para Ensino Fundamental 1 quanto para estudar em Ensino Fundamental 2. Após a minha formação, a minha formatura, eu continuei nessa escola particular lecionando ciências para turmas de sexto ou nono ano e também entrei para uma escola do estado, do estado do Paraná, lecionando a disciplina de Química para alunos do Ensino Médio de primeiro a terceiro ano. Durante toda essa minha trajetória como professora eu já trabalhei com turmas do Ensino Fundamental 1, sendo professora de laboratório, Fundamental 2, de sexta ou nono ano, sendo professora de ciências e também da disciplina de robótica, do Ensino Médio, trabalhando com Química, Física e Biologia, tanto no regular quanto na educação de jovens e adultos. Então eu já peguei um público de todas as idades, desde crianças, adolescentes até adultos. Em 2005 eu me mudei aqui para Guarapari, no Espírito Santo, e em 2007 eu efetivei na Prefeitura Municipal de Guarapari. Desde 2007 eu trabalho com turmas de sexta ou nono ano na disciplina de ciências. Em 2015 eu efetivei na Prefeitura Municipal de Anchieta, também trabalhando com o Ensino Fundamental 2 na disciplina de ciências. Em 2018 eu ingressei no Mestrado Nacional Profissional no Ensino de Física, no polo do IFES Campus Cariacica. Em 2020, com os meus alunos de nono ano de uma escola municipal de Anchieta, a Escola Elson Garcia, nós ganhamos a Mostra de Astronomia do Espírito Santo na categoria nono ano. Ganhamos tanto o primeiro lugar com o trabalho Conhecendo os Eclipses com a Utilização do Estelário, quanto o segundo lugar com o trabalho A Influência Cultural nas Concepções das Constelações. Ainda em 2020, eu fui vencedora do Prêmio Shell de Educação Científica na categoria Ensino Fundamental 2, com o projeto Projetando e Montando uma Montanha Rússia de Papel. Em 2021, eu me tornei Mestre no Ensino de Física, apresentando o trabalho Uma Proposta do Ensino de Física, baseada no estudo da evolução do olho humano. Mas eu sou bióloga, da onde veio esse meu interesse pelo Ensino da Física? Quando eu iniciei nas escolas, lá em Curitiba ainda, eu trabalhava com aulas em turmas de nono ano. E naquela época, até 2020, as aulas de Física e Química, elas eram específicas de nono ano. Então, metade do semestre era trabalhado Física e metade do semestre era trabalhado, e metade do ano era trabalhado Química. E aí, como a minha formação é em Biologia, eu não tive essas duas disciplinas mais a fundo. Então, me faltava conteúdo básico para eu poder explicar para os meus alunos. E o nono ano é a série que eu mais gosto de trabalhar. Então, eu me sentia muito insegura na hora de passar esses conteúdos para os alunos, porque eu achava que nem eu conhecia exatamente o conteúdo que eu tinha que passar para eles. Então, como que eu podia ensinar para alguém uma coisa que eu não tenho domínio? E devido a isso, eu resolvi buscar vários cursos e várias fontes para que eu começasse a conhecer melhor o conteúdo que eu tinha que explicar para eles. E aí, dessa maneira, eu busquei vários cursos de astronomia, busquei vários cursos de formação de professores, e em 2017 eu fiz a prova para o mestrado profissional de ensino de Física, e acabei passando. Em 2018, eu ingressei na turma. Outro motivo por eu buscar tanto essa capacitação no ensino da Física, era também por trabalhar com projetos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos, eu sempre gostei muito de propor aos alunos coisas novas, propostas novas, e que eles colocassem ali a criatividade deles, e assim eles conseguissem trazer o conteúdo trabalhado na sala de aula para o cotidiano deles. Em 2016, eu fui titular da disciplina de robótica com sucata na escola integral, de educação integral, que foi instalada aqui em Guarapari. Então, eu trabalhava com ciências e em contraturno com robótica. E isso também me fez buscar ainda mais outros cursos que me trouxessem uma capacitação para que eu trabalhasse da melhor maneira possível com os meus alunos. E aí, como que era o meu passado? A minha prática pedagógica antes de eu ingressar no meu estado nacional no ensino de Física. As minhas aulas de nono ano, antes da BNCC ser instalada, as aulas de Física eram apenas no nono ano. Hoje, elas são dissolvidas desde o sexto ano até o nono ano. Então, lá antes de 2020, como as aulas de Física eram apenas no nono ano, eu tinha a mentalidade que eu tinha que ensinar obrigatoriamente aquelas fórmulas relacionadas aos conteúdos listados no currículo. Então, eu pegava o alinhamento de conteúdo dos municípios e eu queria que os alunos soubessem as fórmulas propriamente ditas. Então, eu acabava passando listas de exercícios para eles treinarem. E eu fazia com que eles tentassem entender o conteúdo a partir da fórmula que eu havia passado. Então, eu era uma professora muito mecânica. Eu queria realmente que eles decorassem a fórmula e colocassem aquilo em prática. Após o ingresso no mestrado profissional no ensino de Física, já nos três primeiros meses, eu já tive uma mudança aí no meu objetivo educacional. E por que dessa mudança? Primeiro, vieram as discussões dentro das próprias disciplinas, né? As primeiras disciplinas que eu tive no mestrado foi a disciplina de experimental e de aprendizagem. Então, o que aconteceu? Dentro dessas disciplinas, nós fazíamos muitas discussões em relação ao que nós gostaríamos de ensinar. E eu, bióloga, dentro de uma turma composta basicamente por físicos e que trabalhavam no ensino médio, então eu pude conversar com professores do ensino médio o que era melhor eu ensinar no ensino fundamental 2, já que eles sairiam do nono ano e passariam para esses professores. Então, com muita conversa e muita discussão ali em sala de aula, os professores me relatavam que às vezes é melhor o aluno chegar no ensino médio sabendo o conceito propriamente dito de determinada variável, de determinado assunto, do que utilizando a fórmula. Porque eles relatavam que se o aluno sabe o que é, por exemplo, a velocidade, vai ficar muito mais fácil ele entender a fórmula da velocidade e colocar isso em prática. Então, nos três primeiros meses já, o meu objetivo educacional para o ensino da física, que ainda era no nono ano, em 2018, ele foi sendo modificado. Aí eu comecei a mostrar os conceitos das equações e as equações propriamente ditas viraram uma aprendizagem secundária. A partir do momento que eles entendiam o que aquele conceito queria demonstrar, eles começavam a entender a equação. E com isso eu reduzi muito o número de fórmulas que eu passava para os meus alunos de nono ano. Lembrando que os alunos de nono ano, além da dificuldade da física, que era um conteúdo novo para eles, eles também chegavam com dificuldades na matemática. Então, quando a gente apresentava as fórmulas, eles acabavam tendo uma dificuldade ainda maior. E isso era muito retratado nas notas que os alunos tiravam. Às vezes, os alunos não é porque os alunos não entendiam a física propriamente dita. Eles não sabiam tratar aquelas equações devido a algumas deficiências nos conceitos matemáticos. E quando eu comecei a mostrar os conceitos sem as equações, eu comecei a ver que a aprendizagem deles se tornou mais significativa, que a aprendizagem deles na física propriamente dita deu uma alavancada. E depois, secundariamente, eu conseguia trabalhar essas equações e ainda tirar algumas dúvidas matemáticas que vinham junto com eles. Quando eu estava no mestrado, surgiu a proposta de participar de alguns eventos. Eu participei da escola da física. Dentro do mestrado ainda, a gente teve a proposta de participar do SNEF, que aconteceu em Salvador, na Bahia, em 2019. Lá, nós apresentamos, eu e o meu grupo, nós apresentamos o trabalho falando sobre a nossa disciplina na área da física experimental. Lá no Seminário Nacional do Ensino de Física, eu fiz uma oficina, eu participei de uma oficina de construção de uma montanha russa de papel. Essa montanha russa de papel, ela servia, a criação dela servia para trabalhar transformações das energias, da cinética em potencial gravitacional e vice-versa. E aí, veio essa ideia, lá em Salvador, eu fiz uma montanha russa de papel em tamanho reduzido, nós criamos, então eu vi toda a proposta. E lá, isso aconteceu em janeiro, e lá em janeiro mesmo, eu vim com a proposta de apresentar para os meus alunos esse projeto de construir uma montanha russa de papel para eles entenderem o conteúdo de transformações de energia. Já que era um conteúdo que eu sabia que eles tinham muita dificuldade de entender, era uma coisa bem abstrata para eles perceber que a cinética era transformada em potencial gravitacional e vice-versa, que a soma das duas era ali a energia mecânica. Então, era um conceito muito abstrato, que eu vim há alguns anos já sentindo essa dificuldade dos alunos em entenderem facilmente essa transformação dessas energias. Quando eu construí essa montanha russa de papel, eu levei ela para casa, ela era realmente no tamanho de reduzido, o carrinho da montanha russa era uma bolinha de gude que descia, fazia o looping, descia as canaletas como se fosse o carrinho da montanha russa mesmo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a minha filha de três anos, brincando com essa montanha russa de papel e entendendo do jeito dela alguns conceitos físicos. Então, ela colocava a bolinha de gude em determinada altura e ela percebia que fazia o looping, que ela chamava de curvinha. E quando ela colocava mais para baixo, essa bolinha não conseguia fazer o looping, não conseguia fazer a curvinha. E isso chamou muito a atenção dela. Quando ela chegou para mim e falou sobre isso, eu entendi que se uma criança de três anos, sem conhecimento nenhum de física, conseguiu perceber que a posição que ela colocava a bolinha dava um resultado diferente, eu imaginei que os meus alunos com conceitos, que já sabiam alguns conceitos da física, também conseguiriam entender de uma maneira mais fácil essa transformação de energia. E aí eu cheguei com essa proposta na escola, já em fevereiro, que nós criaríamos as montanhas russas de papel e faríamos uma competição da bolinha que ficaria mais tempo no percurso e também da bolinha que atingiria maior velocidade. E a partir daí, eles tiveram que fazer um projeto da montanha russa de papel deles, eles tiveram que fazer vários cálculos, eles calcularam velocidade, calcularam aceleração, calcularam o peso da bolinha, todas as energias, energia cinética, energia potencial, energia mecânica, e a gente foi conseguindo trabalhar dentro de um único projeto vários conceitos relacionados. Conceitos esses que eu iniciei em fevereiro. A montanha, o projeto da montanha russa de papel, ele foi apresentado, foi iniciado em setembro, e a finalização dele aconteceu em outubro. Então, a gente teve praticamente um ano de conceitos trabalhados dentro de sala, aglomerados em um único projeto, onde eles tiveram que me passar um memorial de cálculo com todos os cálculos que eles tinham ali realizado para que aquela bolinha e para que aqueles resultados tivessem sido atingidos. Mas nada foi tão simples assim, né? Eu tive vários desafios pelo meio do caminho, desafios esses que nem sempre estavam ligados diretamente à física. Por exemplo, um dos grandes desafios que eu encontrei, dois dos grandes desafios que eu encontrei, que os alunos tiveram muita dificuldade em utilizar a régua da maneira correta e também de fazer as dobraduras de papel. Esses dois desafios encontrados, eu nunca imaginei no início do projeto passar por eles. Eu achei que eu ia chegar, ia lançar a proposta para os meus alunos, e eles facilmente conseguiriam fazer pelo menos a montanha, né? A criação do projeto sem maiores dificuldades, já que eu ainda utilizava matérias como artes, né? E também como a matemática. Então, eu achei que eles não iam bater nessas dificuldades, que para mim eram dificuldades, não eram dificuldades, eram pontos muito fáceis de serem resolvidos. E isso, o mestrado, me deu um direcionamento, porque em vários momentos do curso, a gente discutia sobre como ultrapassar essas barreiras que a gente encontrava na hora de ensinar a física. Seria muito mais fácil para mim falar assim, ah, já que vocês estão com dificuldades que não é física, vamos deixar o projeto de lado e vamos avaliar esse conteúdo de uma outra forma. Mas não, eu não abri mão do projeto, eu não desisti dos meus alunos, e eu fui até o fim com eles, e nós conseguimos realizar o projeto como um todo. Nós fizemos a competição, eu tive sete montanhas custas construídas, apenas sete, porque as minhas turmas nessa escola, elas são turmas pequenas, então, em uma turma eu tinha 11 alunos, em outra turma de nono ano eu tinha apenas 10, então, no total, eu tinha 21 alunos de nono ano, que eles eram divididos em trios. Então, eu consegui que todos participassem, eu tive sete montanhas custas construídas, visualmente, nem todas ficaram bonitas, mas todas atingiram o objetivo que era proposto, que era fazer a bolinha descer, passar por um funil, passar por um looping, fazer as curvas necessárias. Na apresentação aqui, a gente tem a foto de uma das montanhas russas, que ficou mais ou menos com 1,70m de altura, e nós temos um vídeo do funcionamento de uma das montanhas russas, que não foi a ganhadora, mas ela ficou muito perfeita em relação à escritura como como. Então, nós tivemos vários modelos de montanhas russas, eu vou passar novamente, para ficar mais fácil de ver. Então, nós tivemos vários modelos de montanhas russas, de vários tamanhos diferentes, com vários obstáculos diferentes, e os alunos construíram ela todinha de papel cartão, utilizando só papel cartão e fita adesiva. Aí, alguns usaram a criatividade, pintaram, colocaram figurinhas, e o projeto foi, assim, excepcional. Todos os alunos da escola puderam participar, observando e brincando, né, com as montanhas russas, que ficaram expostas na escola, e foi um projeto que os alunos gostaram muito. E, com o trabalho, após o trabalho desenvolvido, após a competição desenvolvida, em 2020, surgiu a possibilidade de participar do Prêmio Shell de Educação Científica. Quando eu vi a inscrição, eu fiquei pensando qual seria o projeto que tinha sido desenvolvido em 2019 ou 2020, que encaixava ali nas propostas do Prêmio Shell de Educação Científica. E, como eu tinha gostado muito do resultado da Montanha Russa de Papel, eu escolhi a Montanha Russa para fazer a inscrição. Nós tínhamos também realizado algumas feiras de ciências, um livro relacionado à astronomia, mas eu achava que a Montanha Russa de Papel era o projeto que mais tinha atingido o objetivo proposto, devido a todas as dificuldades que nós passamos, e eu e os alunos conseguimos passar por cima dessas dificuldades e chegar no resultado, e um resultado muito bom. Então, eu fiz a inscrição da Montanha Russa de Papel no Prêmio Shell de Educação Científica e consegui ganhar o primeiro lugar estadual da modalidade Ensino Fundamental 2, de nono ano do Ensino Fundamental 2. E, assim, o resultado para mim do prêmio, ser a vencedora do prêmio, foi a valorização do trabalho que eu desenvolvi. Não foi um trabalho de um ano que foi valorizado, foi o trabalho de toda a minha vida profissional, porque eu sempre gostei de trabalhar com projetos e eu nunca quis deixar desejar aos alunos. Então, a busca pelo mestrado, a busca por esse conhecimento para me tornar uma professora melhor foi todo valorizado quando eu recebi essa premiação do Prêmio Shell de Educação Científica. Essa conquista, ela me deu uma visibilidade bem maior dentro do município de Anchieta, dentro também do município de Guarapari. Os alunos participantes ficaram, se sentiram muito valorizados também. A gente acabou dando várias entrevistas para jornal, para TV, sempre os alunos estavam presentes comigo, porque eu não consegui nada sozinha, os meus alunos sempre foram os atores principais dessa conquista, porque se eles não tivessem criado as montanhas russas, eu não conseguiria ter ganhado esse prêmio. Então, para mim, essa valorização foi muito bacana, foi muito legal. E início, em junho de 2021, eu concluí finalmente o meu mestrado, que foi um pouco adiado essa conclusão do mestrado devido à pandemia. E em junho de 2021, eu consegui fazer a defesa da minha dissertação do mestrado e eu apresentei o trabalho, uma proposta do ensino de física, baseada no estudo da evolução do olho humano. Com essa proposta de explicar a evolução do olho humano e, dentro dessa evolução, mostrar os conceitos físicos ligados à ótica, nós conseguimos fazer uma ligação de conteúdos de ciências, da física e também um pouquinho da química. O que está acontecendo no meu presente? Devido ao Prêmio Shell, devido à minha formação, devido agora eu sou semestre, A Secretaria Municipal de Anchieta me convidou para ser professora exclusiva do município. Eu estou cedida pela Prefeitura de Guarapari para a Prefeitura de Anchieta, aonde eu continuo sendo professora de ciências para turmas de sétimo, oitavo e nonos anos. Então, eu permaneço professora de ciências nas turmas de Ensino Fundamental 2, porém, hoje eu estou técnica na Secretaria Municipal de Educação de Anchieta para levar essas diferenciações, essas metodologias diferenciadas para outros professores que também queiram trabalhar dessa forma diferente dentro de sala de aula, não ficar apenas no ensino tradicional e que queiram buscar conteúdos e formações a mais. Então, hoje eu dou aula de formação, eu tenho um curso de formação dentro da Secretaria Municipal de Educação de Anchieta. E o futuro, né? Quando eu fui para a Secretaria de Educação de Anchieta, eu tive a possibilidade de colocar alguns projetos, alguns deles estão relacionados a clubes de ciências, clubes de astronomia, clubes de meio ambiente, que estarão presentes dentro do espaço ciências. Então, nós, a princípio, no ano de 2022, o Espaço Ciência no município de Anchieta estará funcionando com vários clubes, clubes de robótica, de ciência, de astronomia, matemática, vários outros, aonde a gente vai conseguir fazer uma aprendizagem realmente significativa para esses alunos e atender os alunos de uma maneira melhor e diferenciada. Nós também temos a proposta de uma Olimpíada de Conhecimento, de conhecimento de todas as áreas, não relacionada só às ciências, estimulando os alunos a buscarem o conhecimento. E temos outros diversos projetos que estão na etapa de construção e futuramente colocaremos essas propostas para serem votadas dentro da Secretaria de Educação, torcendo para que eles todos sejam agraciados e que a gente consiga colocá-los em prática. Essa foi um pouquinho da minha trajetória, desde quando eu me tornei professora e como mudou a minha vida profissional após eu entrar no mestrado, como eu fui muito bem valorizada após me tornar mestre. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. 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 Obrigada.